Bom dia, meus amados e queridos irmãos do YouTube. Quero convidar você para um momento de reflexão, momento onde vamos estar orando, fazendo a oração do alto do monte de Saboró, para estar abençoando a sua vida. Este amigo que vos fala, Pastor Wilson, quero já te convidar você para entrar aí no YouTube e escrever no canal, entrando lá, pr.wilsoninácio e se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, ajude o canal a divulgar e difundir a mensagem de salvação e acione o sininho para receber as notificações. Todo domingo eu estou aqui do alto do monte, por este horário, um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, vou estar gravando um pequeno vídeo com uma reflexão e orando pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. E a reflexão para este domingo, para a sua vida e para a nossa vida, ela se encontra aqui no livro de Salmo, de número 27, no verso 1º, que a palavra do Senhor, segundo o salmista Davi escreve, diz, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A parte A desse verso apenas, para a sua e para a nossa meditação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ou seja, o Senhor é a nossa luz. O Senhor, Ele é a nossa salvação. A mensagem da parte B desse verso, ela está nos dizendo que o Senhor é a luz e a salvação das nossas vidas. Não há motivo para ter medo, não há motivo para termos medo. Não há motivo para termos nós pavor ou ficarmos nós apavorados, inquietos com alguma coisa. Quando nós temos o Senhor como a nossa salvação, como a nossa luz, nós precisamos entender que Ele vai nos salvar, Ele vai nos livrar de todas essas situações, de todos esses inconvenientes que aconteceram nas nossas vidas. Amém? Então, isso é algo de extrema importância para mim e para a sua vida. Quero que você guarde isso no teu coração. que o Senhor, Ele é a luz da sua vida e também Ele é a sua salvação. Você, entendendo isso, tomando posse desta palavra, pode ter certeza que nada vai te abalar. Nada vai te abalar porque você está firmado num Deus tremendo que vai alumiar os seus caminhos e vai colocar você a salvo, vai nos colocar a salvo. Por isso, o texto diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. É esse Deus que eu estou falando, ao qual o salmista Davi escreve do Salmo 27. Aqui nós meditamos num trecho do verso primeiro. É Ele que é a sua salvação, é Ele que é a luz da sua vida. Não temas, portanto, creia que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pede, muito mais do que você imagina na sua vida. Amém? Fique com essa palavra no seu coração e eu vou orar por você. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, diante desta palavra eu lhe peço, Pai, que o Senhor dê sabedoria e abra os olhos espirituais de cada um dos teus filhos, de cada um de nós, para recebermos de bom grado a tua palavra. O Senhor nos ensina, Pai querido, que o Senhor é a luz da nossa vida, que o Senhor é a nossa salvação, assim como o salmista descreveu aqui no Salmo de número 27. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, que teu poder alcança, que a tua misericórdia alcança a vida, alcança as pessoas, Pai. Meu Deus, onde tem uma pessoa, Pai querido, inquieta, uma pessoa, Pai querido, atemorizada, que ela possa ser confortada por esta palavra, que o seu poder, Pai querido, seja entranhado na vida desta pessoa, que ela possa se libertar, Pai querido, e colocar em ti a confiança, assim como o salmista descreve neste texto bíblico. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada vida. Toca, meu Deus, em cada filho teu, que vai assistir, Pai, este vídeo, que vai compartilhar e que vai se inscrever também no canal no YouTube, pr.wilsoninácio. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, Pai, dê vitória e libertação. Sossega o coração e acalma o coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica com esta palavra e guarde no seu coração. Não se esqueça de ir lá no YouTube e se inscrever no canal pr.wilsoninácio. Todos os domingos eu vou gravar aqui do alto do monte uma reflexão e orar pela sua vida. Eu creio que Deus é poderoso para fazer a mudança, fazer a transformação. Em nome do Senhor Jesus. Tchau. Beijo no seu coração. Até o próximo moinho. Em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de inscrever no canal pr.wilsoninácio. E acionar o sininho para receber as notificações. Tá bom? Que Deus abençoe. Tenha uma ótima tarde de domingo. Em nome de Jesus.